Eu sou a Andresa, eu sou a mãe do Bruno, meu único filho que foi assassinado de forma cruel e brutal, junto com mais 271 joias no crime da Vale, em Brumadinho. Meu filho tinha 26 anos e, assim como ele, tinha toda uma juventude presente naquela barragem e que foi assassinado naquele dia 25 de janeiro. Hoje eu estou aqui com uma camiseta. Essa camiseta traz o nome das nossas 21 joias, motivo pelo qual nos inspira a levantar e a lutar todos os dias, porque a ferida de 21 famílias continua aberta, com as joias debaixo daquela lama ou sepultadas no IML. Nós não sabemos onde estão as nossas joias. E é essa a luta que nós fazemos. Inclusive, temos uma associação que se chama Avabrum, Associação das Vítimas do Crime da Vale, em Brumadinho. E nós fazemos luta um dia sim e o outro também. Porque nós, enquanto familiares, sabemos a travessia descalço e sobre espinhos que fazemos no dia a dia. Em relação à sua pergunta, deputado, o que faltou ou o que falta para completar o relatório? Creio que, primeiramente, é o indiciamento ou reafirmação de todos aqueles que foram indiciados no relatório da CPI desta Casa, que eu parabenizo os trabalhos aqui realizados, aqui na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados estaduais que participaram da CPI, que acompanharam e que nos acolheram nessa Casa. Porque nós sabemos que representatividade importa. E é no momento de luta e no momento de dor que nós sabemos quem que nos acompanha. E quem que nos acompanha e que nos dá o direcionamento e aqui tem o resultado. Então, a CPI da Assembleia Legislativa brilhantemente apontou o indiciamento. Nós precisamos que a Câmara Federal reforça o indiciamento e que reforça o compromisso dessa empresa assassina para com as famílias, para com as pessoas que foram atingidas, e, em especial, para as 21 famílias que não encontraram os corpos das pessoas, das nossas joias. Se tem uma coisa hoje que pesa os nossos ombros, é o não aparecimento das 21 joias. Elas não estão desaparecidas. Nós sabemos onde elas estão. Então, nós temos presta que elas devolvam. Que dia? Que dia que a Vale vai devolver o corpo das 21 joias? Que dia que a Vale vai devolver o nosso sossego? Que dia que nós vamos poder dormir? Que dia que nós vamos ser desatolados daquele 25 de janeiro? Só tem uma responsável aqui, e a responsável chama Vale, e seus cúmplices aliados. Quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia o que estava sendo negociado. Então, em nome dos familiares, que eu peço que esse indiciamento que foi apresentado na Assembleia, foi apresentado por essa CPI, precisa ser reforçado na Câmara Federal. É esse o nosso pedido, é esse o clamor das famílias, que ainda continua com as vítimas embaixo da lama e com as outras que foram encontradas, que também sofrem e que também continuam presas à lama do dia 25 de janeiro. Agradeço a oportunidade e dizemos, nós estamos acompanhando atentamente o trabalho de cada um e de cada uma de vocês. E nós nunca nos esqueceremos o que a Vale fez e de quem não soltou as nossas mãos, de quem permaneceu do nosso lado e de quem disse para a Vale o que ela precisa pagar. E que nada do que ela fizer, nada vai ser reparado. Mas a cadeia, para quem assassinou as nossas joias, traz um pouco de alento. E já adianto, quem for preso, for condenado, ainda está no lucro, porque eles receberam a visita das famílias. Nós não receberemos nunca mais a visita do meu filho, a visita das 271 joias. Ter o direito cerceado é uma pontinha da reparação, porque eles continuam com seus familiares. Eles entram em casa ou as famílias vão até lá e vão vê-los. Eu não verei mais meu filho. E as demais famílias também não. Então, é em nome do Bruno, é em nome das 21 joias que não foram encontradas, é em nome das 271 joias, junto com o Bruno, que foram assassinados, que eu trago aqui o clamor e o pedido por justiça e cadeia para os assassinos. Muito obrigada.